Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strovi e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esses dois tipos de double reset. Um double reset comum com flip e um pop reset com o double. Os dois tem um estilo diferente e a forma de fazer cada um é totalmente diferente. Um double reset normalmente é usado para fazermos um gol trocando o ângulo da bola no meio do ar para a gente surpreender quem estiver defendendo do time inimigo. E o pop com o double tem um propósito um pouco diferente, ele tem um propósito de continuar a play de alguma forma. O principal fator nessa play é o primeiro reset e não o double em si. Então ela pode ser usada como um reset, air dribble, reset, mush, o que você quiser. A sua criatividade é o seu limite. Qual é a sutil diferença entre um double reset comum com flip e esse com um pop reset? Em um double normal você pega o reset, desgruda da bola, gira seu carro, pega o timing e faz meio que um speed flip no meio do ar com um pulo do reset. Para que dê tempo do seu carro girar somente até a metade e assim a parte de baixo do seu carro bater na bola e o segundo reset ser pego. O pop reset você não precisa pegar esse timing, ou seja, você não precisa desgrudar da bola e pegar o timing e depois fazer o flip. Aqui você já faz o flip instantaneamente, assim que você acerta a bola. Por isso o nome é pop reset. Quando você acerta esse reset perfeitamente, você continua grudado na bola e pode, ou não, pegar outro reset levando para um double ou então dependendo da play, levar para um air dribble ou passar por cima de alguém, etc. Então, se você se sente travado no seu ranking atual e não sabe o porquê, entre no primeiro link da descrição e venha ter um coach comigo. Vou te dar uma visão profissional, além de um sumário com vários treinos focados nos erros que descobriram-nos durante o coach. Like para ajudar o canal a continuar com esses videozinhos premium para vocês. E não se esqueçam de se inscrever, é só clicar no botãozinho aí embaixo que fortalece muito o nosso canalzinho. E vambora! Antes de tudo, você precisa saber fazer um reset, o que é algo bem simples. Basta ter o controle do seu carro suficiente para que na hora que você for encostar a bola no meio do ar, você coloque as quatro rodas do carro na bola. E assim, voa lá! Seu reset estará pronto para ser usado. No caso, o reset é quando você reseta o tempo de uso do jump. Se você sair da parede e ficar no ar por mais de um segundo e meio, você perde o seu segundo jump, certo? Mas se você bate na bola, é como se você tivesse acertado uma superfície. E assim, você fica com o seu reset pra sempre. Se você ainda não sabe pegar o reset ou tem dificuldade com o reset, pode ver esses dois vídeos aqui no canal, que vão te ajudar com certeza. Vou explicar pra vocês como pegar o double comum primeiro. Porque o pop é um pouco mais difícil e técnico. E nele tem algumas coisas que podem atrapalhar vocês nesse outro estilo. Se vocês tiverem dificuldade com o double reset normal, provavelmente vão ter muito mais dificuldade com o pop depois. Então, como pegar um double reset com o flip? O primeiro ponto é entender sua velocidade. Talvez você não saiba, mas se você estiver muito rápido e pegar o reset, a bola vai te jogar pra baixo. E esse é o grande segredo dessa mecânica. Então, subindo na bola, indo mais rápido até ela, seja com o double jump, soltando mais boost, etc. Assim que você pegar o reset, a bola vai meio que te isolar pra baixo, por justamente você estar mais sapo do que ela. Então, ela não vai aceitar muito bem o seu encaixe. Nesse momento, você precisa girar o seu carro até ficar mais ou menos nessa posição, em pé no meio do ar. A partir daqui, você precisa de um timing. Precisa saber a distância exata entre o seu carro e a bola, pois precisamos que você faça um flip no tempo certinho, que faça com que o seu carro gire somente até a metade e fique de ponto a cabeça, pra que seja possível pegar o reset. Então, descobriu o timing? Acha que vai dar? Faça meio que um speed flip. Flip em diagonal pra esquerda ou direita e cancele o movimento, colocando o analógico pra trás ou apertando o S do seu teclado. Assim, você vai fazer esse flip e pegar o segundo reset. Sobre o timing. Timing é o tempo certo de realizar esse flip, saber essa distância. Essa é a parte mais difícil de acertar seus doubles. O timing é basicamente saber se você está bem posicionado pra realizar o flip naquele momento. Se você estiver perto demais, você vai acabar errando. Se você estiver longe demais, você também vai errar. Um bom treino de timing é subir e tirar a bola da parede. Assim que você tirar a bola da parede, tente pegar a bola com um pré-flip. Pule da parede e faça meio que um speed flip depois do primeiro jump. E tente encaixar na bola, tente alcançar ela. Esse pré-flip vai te dar um timing melhor quando você for tentar realizar seus doubles, porque você vai estar treinando um timinzinho aqui. Então, maravilha. Agora você já sabe como fazer um double reset com flip e tem noção que precisa ir mais rápido até a bola pra que faça você ser repelido pra baixo. Tem que girar o carro, pegar o timing e flipar. Agora, vamos ao outro tipo de double reset com pop. E esse é um pouco mais complexo, apesar de não depender muito de timing. Então, como fazer double reset com pop reset? O segredo aqui será a velocidade. Preciso que vocês tenham essa noção de jogo. Como eu expliquei pra vocês no meu último vídeo de Air Dribble, a bola tem uma velocidade que vai de 5 até menos 5, como mostra na tela. Pra que esse tipo de reset funcione, você e a bola precisam estar mais ou menos na mesma velocidade. O reset só vai funcionar se a bola e o seu carro estiverem em uma diferença mais ou menos de mais 1 até menos 1. Passou disso, se você tiver, sei lá, 2 pontos acima da velocidade da bola, ou então 2 pontos abaixo da velocidade da bola, você vai errar esse pop. Qual é a ideia por trás do pop reset e essa velocidade? Por que ela é tão importante? Por que se a gente tiver mais rápido que a bola, a gente não vai conseguir fazer? Você consegue fazer esse pop reset em qualquer velocidade, rapaziada. Desde que a sua velocidade e a da bola sejam parelhas, sejam iguais. O que acontece se você estiver mais rápido que a bola ou o contrário? Como vocês podem ver nos prints, essa é a hitbox do seu carro quando você está mais rápido que a bola e você usa o reset. Esse é o frame exato em que eu clico pra fazer o flip diagonal. E essa aqui é a print quando você e a bola estão na mesma velocidade. Perceberam algo? As duas rodas de trás são a chave. Se você estiver mais rápido que a bola, isso é o que vai acontecer. Se você estiver com a velocidade parelha, isso é o que acontece. O que acontece quando as quatro rodas do seu carro estão no chão? Você pula. E se as duas rodas ou mais estiverem pro alto? Você flipa. É exatamente isso que acontece. Quando você estiver mais rápido que a bola ou vice-versa, o seu carro vai meio que entrar mais na bola. Fazendo com que as quatro rodas fiquem grudadas nela por mais tempo depois de pegar o reset. E quando você tentar flipar, porque a gente vai fazer um flip instantâneo, como o seu carro ainda está com as quatro rodas grudadas na bola, você vai dar um pulo neutro e não flip. E assim você vai ser jogado pra baixo. Quando você estiver na mesma velocidade da bola, as duas rodas de trás saem mais rápido dela. Assim fazendo com que você consiga flipar instantaneamente. E assim você consegue pegar o seu reset e fazer o pop. Então faremos da seguinte forma pra que você consiga manter-se na mesma velocidade. Conforme o tempo for passando, você vai ter essa noção um pouco mais aprimorada. Subimos com a bola na parede pra ficar mais fácil. Subindo aqui, eu não posso pegar o reset logo no primeiro toque. Mas por que? Velocidade, lembram? Você até pode pegar o reset logo de cara se a sua velocidade for igual. Mas geralmente, como estamos subindo pra um all drag, é difícil controlar essa velocidade. E geralmente se eu pegar o reset no primeiro toque, ou eu ou a bola vão estar muito mais rápidos. E o seu reset vai parecer mais ou menos com isso aqui. Então, assim que subimos com a bola, damos mais um toque bem suave por baixo dela pra fazer ela subir um pouquinho. Quanto mais embaixo da bola você conseguir dar esse primeiro hit, mais fácil fica o pop depois. Esse hit por baixo da bola fará a sua velocidade e a da bola estarem bem parelhas, bem iguais. Depois do toque, pegue o reset exatamente embaixo da bola e use o reset instantaneamente. O reset precisa ser embaixo dela pra fazer ela subir. O flip que você vai usar é um flip em diagonal pra frente. O lado, se é direito ou esquerdo, depende muito do lado do campo que você está e aonde você quer mandar essa bola. Assim que você flipar em diagonal, cancele o flip pra controlar melhor o seu carro. Tipo um speedflip, isso fará com que a bola suba e você consiga continuar a play um pouco mais rápido. Acertou o reset e a bola subiu, a partir desse ponto, sua criatividade ou a situação de jogo vai ser seu limite. Você pode continuar com o air dribble, tentar levar pra um double tap, fazer um double reset ou tentar levar pra mais resets e etc. Vou dar uma dica pra vocês aqui. Se vocês estão fazendo esse reset pra usar em um crossmap, por exemplo, ou então você está muito longe do gol inimigo ainda, você pode usar os dois resets na parte de baixo da bola. Isso fará com que a bola suba. Como você está atravessando o campo todo ou ainda muito longe do gol, não terá problemas. Porém, se você fizer isso perto do meio de campo, o segundo reset não pode ser embaixo da bola. Tem que ser um pouco mais pras laterais. Isso porque se você estiver usando o segundo reset por baixo, a bola vai subir demais e como você vai estar mais perto do gol, vai acabar mandando essa bola muito forte pra cima do gol e não vai conseguir finalizar. Se ainda estiverem com dúvidas, podem deixar aí nos comentários. Também podem entrar no primeiro link da descrição, que além de ajudá-los com as mecânicas, posso ajudar você a sair do ranking que você está e te passar o Rocket League de uma visão profissional. Um abraço quente e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho